Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tchau. Tchau. Fórmula do amor Ainda encontro Fórmula, fórmula do amor Eu jogo charme, alguém me vê Nada acontece Não sei porquê Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro A fórmula do amor 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 A fórmula do amor A tratado do amor Obrigado.